Oi, eu sou a Danones e esse é o meu canal, voltei com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um short do resto do tecido do lençol. Como vocês viram, eu já fiz dois vestidos e ainda sobrou o tecido, então eu decidi fazer um short. Eu perguntei lá na aba comunidade se vocês sabiam fazer, tirar molde de revista e a maioria falou que não. Então eu decidi fazer o short tirando molde de revista. Assim eu faço três coisas, no caso, que eu vou ensinar também como aumentar o molde. Eu vou usar a revista Maniquim, ela é de novembro de 2013 e tem a Tata Werneck na capa. Aí eu já escolhi aqui esse modelo, um shortzinho simples com um cós e zipe na lateral. Ó, pra começar, quando você escolhe o molde, aí você pega o caverno ou as folhas aqui, né? Aí muita gente diz que não sabe como tirar. Então a coisa mais fácil, não é um 27 de cabeça, é uma coisa bem fácil. Em toda revista, ela vem com um caderno de molde. No começo onde eles ensinam, onde eles mostram como montar a peça, tem uma página onde eles explicam mais ou menos como você usar o molde. Os moldes. Aí ela vem ensinando como você usar aqui. Eu tinha muita dúvida sobre as minhas medidas, porque engordei muito nos últimos tempos, então eu não sabia qual o meu número. Então por aqui, pelo caderno de molde, eu tive uma base de qual é. Aí eu peguei a medida do meu busto, do meu quadril e da minha cintura. E medindo aqui, meu número vai do 44 a 46. Então o molde do short que eu achei é 40, não achei esse número, então eu vou aumentar. Aqui explica como tirar o molde, aqui explica as marcações da folha aqui de moldes. Tipo, quando eu tenho um círculo com mais dentro, significa que é o local de colocar o botão. Vai explicando direitinho. Aqui vem sempre alguma dica, que como você sabe a porcentagem de elasticidade do tecido. Quero até fazer um vídeo sobre isso, porque eu descobri isso há pouco tempo. Como cortar o tecido, como fazer montagem. E é isso. Aí vamos começar, né? Ó, já o meu molde vai ser... Cadê o short? Vai ser esse daqui, ó. Aí aqui na folha... Aqui na... Ele já explicando, vem dizendo já o número da folha. Geralmente em algumas revistas, ela não vem por numerada com... Não vem com número, vem com tipo folha A, B, C. Na manequim vem folha por número. Então é a folha 4. Aí o que eu vou fazer aqui, eu vou procurar a folha 4. Folha 1... Folha 1... Cadê o 4? Ah, 4. Fica aqui, ó. Folha 4. Aí, outra coisa pra você achar o molde. Olha, vem folha 4, aí vem peças do 20... Se dá pra ver direitinho? Não der, eu vou colocar uma foto. Peças do 20 ao 23. Riscado com preto. Então, eu sei que é riscado com preto. O que eu vou fazer na folha lá... Eu vou procurar, ó. Aqui tá escrito, ó. Azul. Aqui tá escrito vermelho. Aqui em cima tá preto. Riscado com preto. Então, eu sei que é do 20 ao 23. Então, eu vou só procurar aqui, ó. Tem uns números. Aí você procura. Por exemplo, se for o número 6. Aí você vai... Tá aqui o 6, ó. Com o número 21. Aí você desce reto, ó. Tá o 21 aqui embaixo. O meu número é o 20. Então, já tá aqui, ó. Aí tem o tracinho também. Aqui tem vários moldes. E cada um tem um tracinho diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar o tracinho, ó. O tracinho do meu, ele é tipo... Um risquinho pequeno, outro médio e outro grande. Então, eu vou procurar riscado com preço. Com preto. Número 20. E riscadinho daquele modo. Então, esse aqui, ó. Aqui 20. Aí aqui já vejo mais ou menos o molde. Aí eu vou cortar de acordo com esse. Como o meu molde tem só um tamanho. Geralmente tem moldes que ele vem com mais de um tamanho. O meu não tem. Então, não tem a graduação. Mas moldes que é mais de um tamanho, ele vem com a graduação. Aí você tem que olhar e prestar atenção a isso também, ó. E é isso. Agora eu vou colocar no papel. Pro papel, eu uso um papel de embalagem. E eu encontro ele mais barato. Ele não é fino próprio pra molde. Porque ele é fino. Mas eu gosto dele. Ó. Porque eu consigo comprar bem baratinho. Uma folha bem grande. Então, eu consigo fazer mais de um molde com ele. E ele não é tão fácil de rasgar. Já que ele é pra embalagem, né? Eu vou colocar o papel na mesa. E eu mostro o próximo passo. Olha, eu uso também uma... O carbono. O papel carbono. O meu já tá bem lusadinho. Bem passadinho. Mas ainda serve. Eu coloco aqui. Pronto. Ó. Eu posicionei aqui o papel, o carbono e o papel pra tirar o molde, né? Aí agora com a ajuda de uma caneta de uma cor diferente. Você pode dar até um carretel. Mas eu não gosto muito de usar o carretel. Porque eu não vou... Não vejo por onde eu já passei com a caneta de uma cor diferente. Eu acho mais fácil. Então, eu peguei uma caneta vermelha. O risco é preto. Aí eu vou começar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu posso marcar que vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Vou começar daqui. Aí eu vou passando aqui, ó. Com a ajuda do papel... Do carbono vai sair do outro lado. Aí eu vou colocar a canetinha na ponta fina. Que fica bem marcada do outro lado. Aí eu vou passar em toda e volta. Pronto. Eu marquei tudo, olha. Aí eu tava marcando com essa caneta aqui. Ela tava rasgando o papel. Então, eu peguei uma... Com a ponta menos fina. Aí eu vou tirar aqui, ó. Passa o carbono. E pronto, ó. Do lado da frente. Aí o importante é que você vai fazer essas marcaçãozinhas que tem. Aqui é o fio. Aqui é a vinca, ó. Aí explica até de onde, ó. Pra onde. Aqui é a abertura. Tá escrito a abertura. Deve ser a parte do zíper. E essa é a frente. Frente... 42, né? Que eu disse. Ó. Aí explica até como fazer a barrinha, ó. A dobra da barra. Agora eu vou cortar as outras partes. Esse molde... Ah, vem explicando aqui também, ó. Como você colocar no tecido. Aí esse molde, ó. Tem em bolso. Aí aqui tem as partes principais, ó. Estão escritas mais fortes. Essas aqui estão pinceladas. São os... Tipo... A parte interna. Tipo... A parte da frente. Aí aqui é a outra parte da frente. Então, tem que cortar duas vezes. Aí se você ler aqui também, tá escrito, ó. Como cortar. Corte, ó. Copie o fundo interno do bolso. Corte no tecido. Veja o plano de corte. Entendeu? Aí tem os bolsos. Esse short tem só a lado da frente e a lado de trás. Os bolsos. E um... Tipo um pedacinho de tecido que é pra... Quando for colocar o zíper. Então, eu vou cortar tudo. E eu volto mostrando já... Próximo passo. Deu pra entender, né? Se ficou alguma dúvida. Vocês me deixam um comentário. Perguntando que eu explico direitinho. Mas eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Olha, pronto. Cortei tudo aqui a frente. Eu deixei dois minutinhos ali. E a gata embaralhou tudo. Ficou tudo amarrotado. Ó. Cortei tudo. Aí você vai marcando. Onde tiver uma marcaçãozinha, você faz. Porque é importante na hora de unir a peça. Tem até o... Coisa da barra. Aí, aqui o bolso. O bolso, ele... É só um pedaço. Lá tinha só um assim. Aí você vai... Na hora de cortar, você corta assim. E depois corta o outro assim. Ó. Que é a parte interna. É aquela outra parte. O zíper vem aqui na lateral. Parece que eu tenho que zíper. E o cós. Mas eu não entendi. Porque aqui diz... Zíper, zíper. Mas essa largura aqui é pequena pra mim. Como diz, também tem que alargar. Aí, tinha um quadradinho aqui. Que eu quebrei a cabeça pra achar esse quadradinho. Ó. E eu não achava o molde desse quadradinho. Ó. Esse quadradinho tem só a letra A. E não... Nos moldes... Lá na folha de molde não tinha o quadradinho pra mim cortar. Aí, depois de quebrar a cabeça. A gente tem a manhã de olhar as coisas. Não ler, né? Aí eu fui ler. Aí tá aqui, ó. A. Reforço da abertura. Eu acho que ele tem alguma coisa aqui no zíper. Não sei. Reforço da abertura. Uma tira de... Aí... Uma tira de 18 centímetros com 10 de largura. Aí eu peguei a medida e cortei. 18 centímetros com 10 de largura. E cortei. Não sei. Eu acho que ele tem alguma coisa aqui com zíper. A hora de montar a peça. Eu acho mais difícil você seguir. É por aqui. Porque geralmente tá escrito num português bem... Bem arrumadinho. Que a gente nem entende direito. Aí... Algumas coisas aqui é meio difícil de entender. Pelo menos as vezes que eu tentei. Aí eu acho mais fácil você cortar. E depois só ir olhando aqui. E ir juntando as peças. E ir costurando. Se você tem uma noção de costura. Quem não tem noção. Tem que olhar aqui. Tem que ler aqui, né? Aí ele disse, ó. Vinque as pregas da frente. Direito sobre direito. Na direção das setas. Bata as pregas. As pregas. Aferro e prenda com alinhavos. Costure o direito dos fundos. Internos dos bolsos. Pelo direito das bordas. Nas aberturas da peça da frente. Entendeu? Aí você vai seguindo. Se você quiser ir seguindo aqui. Aí você vai seguindo. Senão você vai fazendo a cabeça sua. Como você é acostumada a montar um short. Aí agora eu vou cortar. Como eu disse. Esse molde tá pequeno pra mim. O visto do 46. A 44, 46. E o short a 42. O que eu vou fazer? Eu vou alargar. Eu vi alguns vídeos da Malene Mokai. Daquele. Como se chama? Algodão cru. Elas explicando. Como aumentar o molde. Aí ela diz pra aumentar um centímetro. Uma diz um centímetro. Outra diz um centímetro e meio. Tipo assim. De um número pra outro. 42. Pro 44. Você aumenta um centímetro. Outra diz um centímetro e meio. Aí eu acho que tô pensando em aumentar três centímetros. Já colocando mais de custo. Tudo é tudo no embalo, né? Vamos ver se dá certo. Agora eu vou dobrar o tecido. E vamos começar a cortar. Como esse vídeo ficou muito longo. Eu decidi dividir ele. Porque eu fiz quatro processos nele. Eu tirei. Eu ensinei como tirar o molde. Depois cortei o tecido. Aumentei. Na hora de cortar o tecido. Aumentei. O tamanho. E costurei. Então ficou muito grande o vídeo. Então pra não ficar muito cansativo. Eu vou dividir o vídeo. Em duas partes. Duas ou três partes. Eu acho que duas partes é o suficiente. Ok? Então agora eu vou colocar uma parte. E no próximo vídeo. Eu vou colocar a outra parte. Então se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Pra não perder a outra parte. E. E. Eu vou colocar aqui embaixo. Quando eu colocar a outra parte. Eu vou colocar nos comentários. O link da segunda parte. E é isso. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Deixa um coraçãozinho. Se você assistiu o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.